Música 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 Cadê pai? As cabras vem mesmo com o seu chão Ou é? Ou é fake news Xime 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 A água está o que para ela? Torta? Está um cheio de parto Para ela Música 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 As ovelhas descendo no moto lá também Música Música As ovelhas lá descendo o monte As ovelhas estavam longe, viu? Nossa, cabrinha, rapaz Que, 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 que Já tá acostumado na Eita, rapaz Rapaz, é pouca, mas vale a pena, viu? As ovelhas vêm lá também Vai, vai, vai A gente vai se tá no final, na água, ué Ih, 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 Ih E, que, 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 que Rapaz, é pouca Rapaz, é pouca Grêmio, 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 grêmio Ai, cadê ele tá aí? Tu faz barrupa rapaz se espantaram se espantaram os meninos espantaram a marrã vão pra lá vamos pra ver se eles vêm ah bom tem nada demais eita briga quebra vai arrapar os bichos aqui bota lá do costo de cimento aquela ficou lá os meninos espantaram não tem a outra os meninos correram espantou rapaz é é o sistema de criação aqui aqui ninguém cria confinado cria solto aí tem que ser pouco porque aqui é a natureza que cria entendeu mas olha aí você cria um pouco não vale a pena porque fica bem criado é aí o cara tira só aqueles que estão mais fracos com a raiva passando olha essa daqui essa daqui é muito boa mas pariu só de uma entendeu só pariu aquela cabrita lá novinha não teve um desenvolvimento muito bom uma dessa daqui o cara descarta nova mas é de estar olha essa cabra aqui é muito boa também olha o cabrito dela lá quer ver o cabrito dela está bem ali mas só de um poxa falta falta um cabrito dela não está ali a cabrito dela é muito bom está lá em cima do lá em cima da cocheira olha o cabrito dela mas só pariu de um entendeu então o cara que reproduza rápido o cara seleciona uns bichos que vem a parir de dois agora a ovelha aqui está rachada de gorro olha só essa daqui é a mistura do dope daquele carneiro ali olha olha só aquele carneiro lá dope olha o carneiro aqui como está cuidado com aquele olha o carneiro olha o carneiro olha o carneiro silêncio esses meninos aquela marran é muito risquinha muito é muito espantada agora é o bicho mais espantado que tem essa marran aqui os outros é tudo mas agora ela é demais nunca amansou essa marran vai sair aqui saiu aqui eu estava falando aqui olha a diferença olha a diferença do bicho que tem uma cruz o santinez o santinez com o dope aí nasce uma ovelha dessa daqui olha essa ovelha aqui olha a carcaça dessa ovelha aqui olha a carcaça olha a estrutura dela toda igual tanto na frente como atrás e ela nem cresceu muito ela puxou mal o dope ficar pequena baixa mas em compensação ela pesa demais uma raça que realmente faz a diferença num rebanho é um carneiro d'orca cabra está bem ubrado olha o ubrido da cabra aqui de perto olha pertinho de parir mesmo muito perto de parir vamos dar uma olhada aqui esse chocalho oi está apertado olha só está apertado demais ali olha só 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 olha só